Gente, vamos agora conhecer a Tamires, que fez o vídeo e mandou pra gente. Obrigado, Tamires. Quero saber como é que vocês fizeram aquela festa, aquela bagunça. E eu achei fantástica aquela alegria da família. Então, todo mundo aqui em casa é Marcos Guzbal. E a gente tava num aniversário, todo mundo super feliz. Aí passou ok na televisão e todo mundo gritando, todo mundo feliz. E é isso, tá todo mundo aqui. Olha aí, gente, a turma aí. Gente, é um exemplo de família envolvida na política. E eu agradeço o carinho com o meu nome, com a minha candidatura. Muito impressionado com a alegria de vocês, curtindo. Você viu lá, quantas vezes deu? 16 mil, 400. Caralho. A propaganda eleitoral é uma coisa cansativa, né? Mas quando chega a hora de Marcos Guzbal, é o quê? É o Fred. Tava no vídeo também. Tava no vídeo lá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tudo bem? Prazer, Catarina. Vai ser a nossa amiga. Tudo bem? Prazer, tô vendo. Tudo bom? Ah, você é mais bonito pessoalmente, rapaz. Ah, pelo menos eu ouvi. Muitas amigas. Parabéns. 96 anos? Nossa, quanto conhecimento, hein? Parabéns. Parabéns. Ele viu o nosso vídeo e ele ficou assim. Ele ficou emocionado com o vídeo da brincadeira que a gente fez, entrou em contato com a nossa família, se dispôs a vir. Tô tendo uma época. Cadê o dom? Cadê o dom? Vou dar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.